Bora lá de jet ski hein Uh, jet ski hein Não é só velho, que irado Muito top né galera As ondas E eu mergulhei Caralho, ficou pulo Nossa Que bonito, cara E aí galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês E neste vídeo galera Far Cry Não, não é Far Cry, é BF4 Galera, cenário muito top Galera, cara, sem palavras Tem um jato ali ó Cara Tá incrível, 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 incrível BF4 Sensacional Eu tô rodando na configuração alta Não tô jogando ultra não Porque o ultra tá rodando 50, 40, 50, 60 fps Varia bastante Mas No high Tá bem legal Tá fluindo Tranquilo Olha lá O balé dos pássaros ali E Nessa gameplay aqui galera É uma gameplay De conquest De conquista agora né E a gente tá no Tormenta em Paracel Que é o nome em português Desse mapa E bora Dar uma jogatina aqui E eu queria mostrar pra vocês O que acontece com esse mapa Esse mapa aqui Ele modifica O tempo muda Não O tempo muda Sério O tempo muda De repente Começa a chover E vocês vão ver Depois E A EA Games Tá trazendo isso Junto com a DICE Fazendo com o que Os mapas Se modifiquem né O tempo O ambiente né Opa Ganhei uma paradinha ali O ambiente Mude né E cada partida Nunca será a mesma Sempre vai acontecer Alguma coisa O cenário vai destruir Diferente O tempo vai mudar Uma onda vai pra um lado Uma onda vai pro outro E é isso Que o BF4 Quer trazer pra vocês Uma experiência Nova Referente A FPS Eu estou achando Sensacional Porque Eu vou matar esse piloto aqui Só que não né Eu vou saber aqui Antes que ele me veja Esse ele já não me viu né Vou dar um Spot nele Show né Helicóptero inimigo avistado Eu atirei pra ver se acertava Mas eu errei O que ele tá fazendo ali velho Sai fora helicóptero Sai fora helicóptero Mete o pé O tiro da sniper Tá muito top Tá dando um eco e tudo Eu vou dar um mergulho aqui Uhul Fui Tomei até dano Que tava raso né Se eu pulo de cabeça Eu morria E eu não sei se dá pra você Esse sistema é uma noção De como que tá esse gráfico Muito foda Deixa eu dar um mergulho aqui Um inimigo ali Vai 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 dar tempo não Já deve ter ido lá Pra conquistar a ser Sabia que tinha um hipoptero ali E não é só esse cenário cara Outros cenários do BF4 Tá muito bom Tá muito top cara Opa opa Fica paradinho Fica paradinho Fica paradinho Fica 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 paradinho Fica Pra eu te matar Vai vai Filha da mãe Ela não para velho Lol o cara só me deu um tiro velho Que 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 é isso O cara só me deu um treco velho É a melhor atraiadora do capeta desse helicóptero aí velho Peguei os motores e bora lá Esse helicóptero aqui não é de tiro Que bosta hein É só pra levar a galera Olha só que que tá o mapa galera Muito irado né Sensacional Vamos lá Partiu Meu irmão vou bater Vou bater Pula Caralho Que que é isso bro Deu as peças voando Que que é isso Red Você como piloto É um excelente Marcineiro Fuzileiro Tudoeiro E agora Eu tô ferrado Que eu vou ter que ir nadando Essa porra toda ali ó Caraca Tem pouca gente no server Eu tô no servidor Acho que é argentino Sei lá Tem pouca gente jogando esse mapa Tem poucos servers Jogando Tem poucos servers Tem poucas pessoas jogando Então tem poucos servers É Cheios né Vamos nadando de costas Vamos ver se a gente consegue Chegar aquela ilha ali Matar esses otários Vou pegar assim aqui então Vamos ver se tem algum cara ali Vou descer Vou descer Vou descer Não sei se o bonequinho Não mergulha aqui Ou esqueci o botão mesmo De mergulhar Assusta assim não O bonequinho Vamos dar uma bizoiada Vamos ver quem tá aqui Não tem ninguém aqui Estou escutando barulho Estou escutando barulho Tem uns caras ali ó Ali 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 Tem um cara lá em cima E um cara embaixo Nossa Um cara Tem uma porrada de cara ali ó Caraca velho Bora, bora, bora Quero jogar Quero jogar Vamos partir pro ponto B E vamos jogar uma bola aqui E fazer uma cesta Só que não Em cima daquela torre Acho que na cima daquela torre A gente não vai conseguir Alcançar os inimigos não Tem um bagulho aqui ó O que que é esse bagulho aqui? É um rifle Fica espalhado pelos mapas aí Armas diferentes Do que a gente tá Desbloqueando Isso é sensacional Tem sniper Tem lança-fuguete Tem o violeta-112 Acho que é uma spaz né É um rifle Isso aí É uma arma diferente Vocês podem ver Que tá mó sol né A maré tá tranquila Se liga O que vai acontecer depois Deixa eu exportar Esse barquinho aqui E aí A galera vê no mapa Queria mergulhar Eu esqueci Como que mergulha Mas tá maneiro Depois eu vejo Cara lembra bastante Far Cry isso aqui né Pra quem já jogou Far Cry Tá bem parecido Mas também tá muito legal Essa parada de ilhas Esse arquipélago aí De ilhas Na verdade esse vídeo aqui Nem é tanto uma gameplay Com bastante kill É mais Uma apresentação pra vocês Porque o gráfico É o que chama atenção Com certeza Vocês podem ver Na gameplay Que tá fluindo Tranquilo no high Cara No alto Eu posso jogar também No ultra Mas a diferença é mínima Que você tem Do gráfico Alto Pro ultra Eles pegaram a A Olha só o reflexo Ali do sol E o sol parece que tá sumindo Ou tá baixando Porra do sol Não sei Sei que a parada vai mudar E vocês vão ver O que vai acontecer No mapa Tomara que dure Deixa eu ver os tickets aqui Vai durar bastante Falta muito ainda Pra acabar a partida A gente já tá pegando ela de volta Vamos ter uma visão Do alto Do mapa Olha só Olha só o top Sem palavras Só vocês mesmo Podem dizer alguma coisa O que pra mim É sensacional Esse mapa aqui É um dos melhores Dos meus preferidos O cara tá 300 metros Então vamos configurar Nossa sniper Para 300 metros Duas vezes o V E a gente Vai tentar matar ele Cara é muito difícil Desertar o alufato Cadê ele Ele ó Pulou Pulou Errei Cadê o cara Cadê o cara Tinha um cara ali O cara desapareceu Olha ele ali Nossa Safadinho Acertei 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 Matei Boa A gente não mata Com pão Ou a gente mata Com doce Partiu Acho que não vai curtir Um lugar de ladinho Aqui Mirou Acertou Red Shot Lindo Fala Red Fala Red Você tá bom Meu irmão Cadê os cara Cadê os cara Tem um ali Tem um ali Tiro na cabeça 222 metros Eu acho que foi 222 metros E o tempo Começa a mudar Galera Aquilo que eu falei Pra vocês Olha o tempo mudando Uma chuva Relâmpago Trovão A porra toda Olha o mar Olha o barulho Olha o mar Que irado No meio da partida No meio da partida Certinho A chuva caindo Olha a tela Muito top Olha lá Cara Isso é muito top Eu não canso De dizer isso Olha o vento É um metrallador Tá vendo que é um metrallador Ninguém na metraca Olha a onda Batendo na pedra Quer ver Olha lá Bora lá De jeito Esquinha Uhá De jeito Esquinha É só velho Que irado Muito top Né galera As ondas Eu mergulhei Caraca Eu pulo Nossa Que maneiro Mergulhei Mergulhei de novo Caraca Muito maneiro Difícil Colocar nessas águas Aqui Muito irado Muito irado Olha o tamanho Olha o tamanho da onda Cara Caraca Olha o pulo Cara Que eu dei ali Vamos lá pro objetivo Vamos parar de brincar E vamos conquistar o objetivo Lá Vamos lá pro E Vamos lá pro E A gente vai pulando as ondas Olha só Uhá O E é lá no meio do oceano Cara E um barco inimigo Olha lá Olha o seu pulo Nossa Muito da hora Ih agora vai Olha o tamanho da onda Engraçado Que o meu mulher Como fica molhado Né Personagem Impermeável Da hora Olha lá Nossa Que pulão Um cara lá já Vim mirando Show hein Show hein Nossa Muito difícil Cara Com essas ondas Pelotar E contra as ondas É difícil Uh Pulou Mergulho aqui O cara vai me matar O cara vai me matar Vai 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 Morrer Morrei Puta merda Essa viagem toda Pro cara me matar Vamos matar Vamos matar O Que isso cara Um tucano aqui Olha Que da hora Ele tava em cima do nada Mas tudo bem Pousou E tava Matrix No alto Caralho Um tanque inimigo Vai voar Vai voar Eu também voei Mas matei Matei E morri Boa garoto S2 S2 Cara Você É lindo É lindo demais Pegar uma carona Esse bagulho aqui Uhul Pulei Pulei Puxa Puxa Paraquedas Vou parar naquele barco lá Vou recuperar em cima do barco Vou recuperar em cima do barco E aí Olha lá A porra de luz é aquela ali É o extraterrestre Olha lá É o extraterrestre velho Show Tem cara ali ó Paradinho ó Mas tá geral daqui de cima Nossa Tá rolando a guerra hein Claro A gente vai no BR Faca 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 Tem que rolar uma facosa Tem que rolar uma facosa Tem que rolar uma facosa Tem que rolar Vem cá garoto Vai morrer na facosa Tem que ter uma facosa gostosa aí no BF4 O maluco vai 300 metros lá Virou Atirou Acertei Virou Atirou Ah Tá de sacanagem Que roubaram meu frag de novo Inimigo 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 Acertei Tiro na cabeça Lindo 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 Boa Red Perdeu não Time Time Vamos lá Vamos lá Vamos lá E perdemos Cara Por pouquinho Galera Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique em gostei Se gostaram mais ainda Adicione os favoritos Vai ter muito mais gameplay de BF4 Apresentação de todos os mapas Do BF4 E dá aquele gostei Se realmente você gostou Não esqueça Um abração a todos E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau